Faz a intro do vídeo aí você então, vai. Faz a intro do vídeo aí. Desenrola então. Não, você tem que ser desenrolado, pô. Tem que fazer o pagode acontecer. Vai lá, vou contar até três e aí você começa, vai lá. Calma, calma um segundo. Deixa eu pensar no que eu vou falar. Vai, vai, vai. Vai até três aí. Um, dois, três. Vai lá. Salve, salve, pessoal. Estou eu aqui, Ramonzinho, junto com o meu comparsa do crime aí, Samuelzinho, né? Rapaziada, hoje nós temos a presença ilustre aqui do nosso filhote, né? Ramonzinho tá aqui com a gente. A gente já deu uma olhadinha nos dois Deep Dives aqui. Vamos comentar um pouquinho com vocês o que esperar desses novos personagens, né? E se vai ter algum, né? Alguma coisinha diferente, se tem uma habilidade interessante, se vai valer a pena ruxar a arena, fazer isso, fazer aquilo. Porque, aparentemente, são dois campeões bem diferenciados. É isso, né? Ramon, o canal dele tá aqui embaixo na descrição. Vai lá, porque ele já tá postando vídeo, não tá, Ramonzinho? Como é que é o negócio aí? Já começou ou tá de sacanagem com a gente aí? Não, já postei o primeiro vídeo. Amanhã já sai outro, né? Se Deus quiser. Ó. É isso aí, cara. É isso aí. Ele vai começar a aparecer mais aqui no canal, tá, galera? Algumas pessoas pedem pra eu trazer o DG, pedem pra eu trazer o Vigarista também. Vou começar a dar espaço pra mais gente por aqui também, porque tem que ter mais gente pra falar, né? Só eu fica complicado. E eu já falo demais. Agora vai ter mais alguém pra falar. Enfim, bora pro vídeo, bora ver como é que esses dois campeões estão. Vigarista também. Hoje, nós estamos falando sobre o líder. Te promete, hein, Ramonzinho? Óbvio, né? Gente, fiquinho. Tem tempo para entrar nisso. Esse aqui é bem científico, né? Esse é um boneco que você olha pra ele e você já fala, esse é científico. Senti falta de dano ali, dano bruto nele. E quando a gente viu aqui a primeira vez, eu até estava comentando com o Ramon, né? Mas vocês vão ver. Bom, como defensor ali, a gente já descobriu que ele não vai inverter a cura da sua força de vontade, né? E as habilidades dele não podem ser purificadas. Ou seja, a gente tem um científico que não é counterado por campeão de habilidade. Isso é legal, isso é legal. Isso é legal da gente mostrar aqui, porque a cabanzinha está chegando, chegando. Olha lá, ó. Então, aqui no caso, a gente tem um rei do crime. Um dos melhores purificadores do jogo. E não consegue purificar na vantagem de classe. É legal eles mostrarem isso, porque fica nítido pra gente que esse cara aqui vai ter habilidades que ninguém vai conseguir lidar com elas. Né, Ramon? É algo assim que... É igual o Ramon estava falando pra mim. Esse boneco, ou ele vai ser muito ruim, ou ele vai ser muito bom, né? Comenta, Ramon. Fala tudo. Fala, fala. Chega chegando. Solta a voz. E aí? Então, pelo que a gente viu dele, ele é um campeão relativamente complexo, né? E, pra mim, ele vai ser ou nível Massacre ou nível Sabre de Pata. Eu acho que a cabanzinha não sabe lidar direito com esse tipo de campeão, né? Mas vamos esperar pra ver se eles vão conseguir fazer um trabalho decente nele. E aí? Críticas! Críticas! Aí a gente vê as debilitações dele, né? Ele tem duas debilitações ali que vão subindo. Eu acho que o máximo é 10, se não me engano. De desvanecer. A mesma mecânica que a gente tem no Mercúrio. E também a mecânicazinha de lidar com a cura, né? De espectro. A gente tem aí também alguns personagens, como, por exemplo, o Anti-Venom. E aqui a gente já tem muita informação desse boneco, né? Se a qualidade do vídeo, galera, não estiver tão alta aqui que vocês estejam vendo, é porque eu tô no site oficial da Caban, tá? Aliás, eu tô no canal oficial da Caban aqui, ó, tá? Inclusive, eu vou deixar o link dos vídeos que a gente tá vendo aqui, que vai ser dos dois campeões, na descrição, junto com o canal do Ramon, tá bom? Pra vocês acessarem lá. E é igual o Ramon tava falando, eu não percebi da primeira vez. Se vocês repararem o chão, ele tá colocando ali, ó, um negócio verde no chão, tá? Vai ter um pouco mais disso aqui na... Olha lá, ó, ó. Certo? Isso que colocar inflações com o cenário veio, eu acho, com o Arcade ali, né? Sim, cara. E acabou que vai trazer mais isso aqui, velho. E isso é um problema, mano, é. É uma preocupação real isso aí, cara. Isso aí geralmente são mecânicas meio chatas de se lidar, né? Ele já pegou algum Arcade na defesa? Já. De motoque é muito fácil. Agora vai fazer... Eu fiz de Knu. Eu fiz de Knu, ele. De um boy, um boy de AW. Antes de você chegar, eu fiz um... Eu fiz ele de Knu. Assim, eu não tive dificuldade nenhuma. Óbvio, né? Tem a questão ali da destreza do E1 dele, que eu tomei todos os danos do bloqueio mesmo, que eu não arrisquei fazer. Mas, pô, fiquei longe da armadilhazinha ali, foi tranquilo. O que eu tô imaginando aqui, a não ser que essa porta aqui dele se mova, né? Ó, aparentemente não. Fica fixa, né? Ó, vai levar pra portinha de novo, ó. Na defesa fica também. Fica também. Justo. Olha lá. E aí é a mecânica, tá, galera? Aqui, no caso, é a mecânica principal dele, que é essa porta. Se vocês olharem embaixo da barra de vida dele, vocês vão ver ali 99, né? No caso, esse 99 aí é a construção. Quando chega em 100, ela começa a descer, né? De maneira... É isso aí. Esqueci até o nome do bagulho. Mas vai descendo. E aí, nesse timenzinho aí, o bagulho vai ficando louco ali dentro da portinha ali, ó. Debilitação pra caramba, né, velho? É, chegou em 100 e abriu a porta. E ele ganha a fúria. Toltou o ataque especial e começa a vir o dano, né, ó. É uma fúria meio capenga, né? É. Que nem o que tava comentando, né? Me lembrou um pouco coisa. É aquele cara que tem fúria, fúria, fúria pra caramba. Chega, pô, passa de 50 fúrias. E tu não vê... Tu não vê essa fúria agindo, né? Tipo assim, é uma fúria que aumenta o quê? 50 de ataque? Assim, coisinha bem... Bem nada a ver, sabe? Olha só. E aí, quando o cara passa pela porta, ele vai se lascando, né? Ele vai tomando dano secundário. Um dano secundário de degeneração. O que é algo bacana. É algo... Né? Algo novo. Esse dano de degeneração... A gente tem algum boneco com dano de degeneração, Ramon? Negativo? Vox. Vox. Como esquecemos dele, né, pô? Tem alguns aí. Olha lá. Vamos lá. O dano aparentemente é um dano ok. Não é absurdo. Mas também não é ruim. Ó, o cara saiu. Aí é isso que é complicado, né? Porque não vai ser sempre que você vai conseguir manter essa mecânica. Quer ver? A Rook Buster tava em cima do negocinho, ó. E aí tava tomando 2k por tique. Só que quando sair agora do negocinho, ó. Olha o que que vai pegar, ó. Não tem mais dano. Né? Aí ele vira um campeão normal, ó. Bem confuso. E ele tá mostrando com tal, né? Aham. Aparentemente, uns 14 segundos. O que pra mim é ok, velho. 14 segundos ali. Ok. Se encontra campeão que tem esse Endurance, que é esse mesmo buff do Crazing ali, é o dobro do tempo. Olha lá. Funciona no bloqueio também, hein? Esse cara vai ser um problema, Ramon, na defesa, mano. Vai ser um problema na defesa. Pô, é um dele, ele aplicou uma vitalidade ali, hein? Tá. É uma espécie de bônus que aumenta a cura. Olha aí, dois. Pô, agora que eu me liguei, pô. Esse dano que ele tá tomando, é tipo o quê? Uma queima de poder, será? É igual a do Kindred. Ah, você acredita que eu não tinha me ligado nisso, velho? Pra mim o cara tava em cima da portinha, mas a portinha não tá ativa, né? No caso ali, ó. Tá cinza. Esse é mais um dano que ele tem, então, no caso. Legal, legal. Já tô vendo ele com outros olhos aqui, ó. Você vê como é bom a gente rever as paradas, né, velho? E é bom reparar que ele vai ser, aparentemente, um bom controlador de poder, né? Sim, tem essa também. Pra quem não tem essa noção, galera, o desvanecer, pra você que é novo aí, não tem essa noção aí, esse desvanecer dele é que nem o do Mercúrio. Conforme você vai acumulando isso, você vai meio que bloqueando ali o ganho de poder do adversário, né? Não por você bater, mas tipo assim, o Hyperion, por exemplo. Ou o próprio Homem-Dragão aqui, ó. Por que não usar ele como exemplo? Isso já tá sendo mostrado, né? Eu sou meio perdido das ideias. O ganho de poder dele não tá fluindo, não tá legal. Porque o desvanecer lida com isso de uma maneira muito bacana. Então, além do desvanecer, aquela paradinha ali do Kindred ali vai causar esse dano, né? E aí chega a inverter, ó. Que nem o Mercúrio. No caso, essa é uma mecânica, Ramon, que a gente já tem, se você for parar pra ver, né? A gente já tem campeão que faz isso, só não dá esse dano por fazer isso, né? Qual é o E3? E aqui, ó. Aqui que foi gostoso. Aqui que a gente viu o brilho do personagem, tá? Foi aqui que a gente viu. Então, aqui já tem muita informação. No caso, a portinha do chão ali já tá ativa. Ele com 33 fúrias. Vulnerabilidade à degeneração no adversário. Degeneração e várias debilitações, né? Então, ó, o cara em cima da portinha, o dano que ele tá tomando, velho. É doideira, tá? Ó, 66 mil de dano na Degen que ele coloca no E3. Cara, que insano, mano. E ele ganha 10 fúrias daquelas dele e inflinge 10% de vulnerabilidade à degeneração. É doideira, hein? Máximo de 3 na partida. É doideira, cara. Então, aqui no caso, ele pode usar isso aqui 3 vezes por luta. Essa vulnerabilidade. Isso, a vulnerabilidade é isso. A Degen sempre vai aplicar. Eu acho que esse cara aqui, ó, Ramon, se você for usar ele no ataque do BG, ele vai fazer a luta depois. Ele vai dar um E3 e já era. Acabou. Cara, eu tô achando que esse boneco vai ser um problema. E aqui, lembrando, né? Mecânicas que lidam com o não bloqueável, né? A gente já reagiu... Já reagiu não, né? Que deu tudo errado aqui. Nós fizemos uma gravação, mas deu tudo errado e estamos refazendo aqui. O que é que pegou? O outro boneco que vocês vão ver também vai ter essa mecânica aqui. Então, é nítido que a Caban tá tentando tirar o foco de personagens fortes como o Hércules. Isso aí já tá nítido, né? Assim, a chegada do Kindred, do Rintra... Isso, assim, é bizarro como eles nerfaram o Hércules, não diretamente, sabe? Mas esse carinha aqui, e provável que tenha alguma incursão, né, Ramon? Você viu alguma coisa em questão de incursão desse novo meta? Aparentemente, a gente vem incursão agora essa quarta-feira com meta atual. Só que ele não faz parte do meta atual, eu acho. Aí que tá. E se a Caban do Nada vai lá e mete ele lá. Você entendeu? É, assim... Não, mas o Hércules também não é desse global, né? Não. Não é? Então, enfim... Doideira, doideira. Mas se você... É tipo assim, é o que eu falei. É nítido o nerf no Hércules ali. E esse boneco aqui, ó, quando ele tem... No caso, quantas aqui, Ramon? Pra ele ativar isso? Duplicado. Ou é 3 contra... Contra só... Contra campeões místicos. Contra místico é 4, pelo que eu falo. É lá, ó. Contra místico, desde o Hércules é 4. Então, no caso, se ele tem 12 debilitações no adversário, que não é místico, tipo o Hércules ali, ele consegue bloquear, né, tranquilamente ali um ataque não bloqueado. E contra místico, isso daí vai pra 4... Melhora, né, pra 4 debilitações. O que fica, cara, muito insano. Muito insano mesmo, velho. E ó a terceira parte da dupla dele. Toda vez que ele intercepta, ele infringe essas debilitações dele aí de forma aleatória. O que é doideira também, né? Vamos ver. É, no caso, ele tá adicionando 1 em cada, Ramon. Uh! Pera aí. Ele vai soltar o E1, ó. Subiu pra... Aumentou 2. Só dele soltar o E1. Tá vendo? Tava 4, 4. Só vai soltar o E1. Ó, o Sylvie foi pra 6. Doideira, tá? Essa construção de debilitação dele vai ser muito rápida. Ó, vai interceptando. Dando ataque leve ali, aparentemente. Aham. Ó, já tá construído. Tor de bola. Ó lá, já tá controlando a... Doideira. Tá ganhando energia pra caramba ali, ó. Ó, e a portinha já tá no esquema. Vamos ver o que vai fazer. Ó, você viu que o narrador comentou que isso funciona pra dispersão mística também? Como assim? Funciona? Ah, justo. É porque ele não ativa bônus, né? Os bônus dele são passivos. Então, assim... Mas em alguma ocasião... Nossa, realmente... Eu joguei mal ele aqui, ó, Ramon. Eu joguei ele muito mal. Eu tô achando ele bem quebradinho, tá? Não tô achando ele rápido. Mas tô achando ele muito forte. Muito completo. Eu acho que ele vai ser rápido em quem cura muito. Em personagens que eles são conhecidos por terem cura muito alta. Tipo quem? Tipo lutas na L1 em geral, por exemplo. Tem muita mineração envolvida. Justo. Ó o que ele tá fazendo com o Wolverine aí, ó. Do Reino das Lendas. Nossa. Nossa. É, não que isso aqui seja algo... Meu Deus, é um gênio. Mas... Porque a gente já tem outros campeões que fazem, tipo, coisas semelhantes, né? Mas é bem legal de ver, né? Então, assim, vamos falar dele geral, Ramon. E aí? Que nota você dá pra esse boneco? Agora a gente viu tudo. Eu acho que antes de... A gente não tem como ter certeza, né? Mas eu acho que eu vou dar uma nota 8 pra ele. 8. Considerando que ele reverte cura, reverte ganho de poder. É... Grena poder. Consegue ter um dano secundário ali, que não é todo campeão que tem. Dano de DGEM, que é mais raro ainda de se ver. Duplicação dele é um adicional, né? É... Assim, é pra ele segurar o não-block, né? Vai melhorar ali a questão da fúria. E ele vai interceptando ali. Tem 100% de chance de colocar alguma debilitação ali. Mas aqui a gente tá falando do X200, no caso, né? Então, assim, é um personagem que não vai precisar da duplicação, né? A única coisa que ele vai receber de adicional com a dupe vai ser ali a questão de segurar o não-block. Em resumo, né? Óbvio, a interceptação ajuda na construção das debilitações, né? Mas, assim, não vejo nada de tipo assim... Meu Deus, é um ômega. Meu Deus, é... Sabe? Um Sasquatch que muda pra caramba. Ganha uma regen absurda. Entendeu? Achei legal ele. Achei legal. Agora que eu vou dar um 9 pra ele. Eu acho que o principal problema desse cara vai ser na defesa. Muito por conta, cara... Não só dessas debilitações que ele vai colocar. Mas também por causa dessa... Dessa porta no chão, velho. Ele vai limitar muito espaço de campo. É, você vai ter que lutar meio que controlando ali pra não ficar entrando nisso, né? Sim, aí você imagina ele em algum nó, por exemplo... Onde você é enraizado. Tem um exemplo... Acho que é o grupo... É o grupo B. Tá, W. Ali os subs do grupo B. Onde no centro tem um enraizamento. Né? Se você não bater no adversário, você é enraizado. É o nó 38, eu acho. É, eu não vou lembrar o número certo, assim, mas é por ali. Eu acho que nem as situações como essa, ou até mesmo na L9, né? Ele vai vir pra brigar aí pra fazer diferença, cara. Ele vai fazer diferença. Então é muito do que tu falou, velho. Ou ele vem quebrado, ou ele vem silver-sable, sabe? Carnição, mano. E pelos números... É forte, pelos números. Eu acho que ele vem forte. O lugar onde ele vai mais ter espaço no ataque vai ser em AW também. Ele parece ser um atacante ótimo pra AW. É pelo controle de regeneração, né? Que você comentou ali e tal, da L1. É. E também a questão da iniquidade, né? A questão da iniquidade, bem legal. A Kaban tá visando isso nos outros campeões. A gente já vai falar do Patriota lá. E também ele tem essas coisinhas aí, que tem alguma interação ali. Vamos ver, vamos ver. Pra mim vai ser um campeão legal, cara. Pô, na defesa ali, cada debilitação é 4% a mais de ataque que você vai ter reduzido, né? Ele coloca 20. Mas tem um limite, né? Então é 30% menos de ataque na teoria. Não tem um limite? Tem um limite. Tem limite a iniquidade. Se não me engano, o máximo que você consegue reduzir... É 36% com a iniquidade. Eu tô falando das habilidades dele mesmo. Porque ele mesmo reduz o ataque com base na debilitação. Ah, é verdade, cara. Aí, ó. Verdade, velho. Verdade, mano. É bonecaça, hein? Eu tenho medo de que esse cara na defesa, como você não consegue purificar as debilitações dele, você não vai bater nele, cara. Você não vai dar dano. Vai ter que ser uma luta muito controlada, cara. Vai ter que ser... Nossa! O E1 dele ativa os bagulhos no bloqueio. A porta no chão. Ele vai ser defensor, Ramon. Ele não vai ser atacante. Ele vai ter uso no ataque também, mas ele vai ser defensor, mano. Eu acho que talvez esse seja o boneco mais forte que já chegou pra gente em questão de mensal. De boss de mensal. Ele vai vir muito forte no mensal. Se a Kaban quiser, esse aqui é o tipo do boneco, tipo Massacre. O Massacre, eu tinha comentado pra galera, quando veio na Eternidade da Raiva lá. Como é que é o nome do bagulho? Puts, cara. Primavera do medo. Primavera, é. Primavera do medo. É alguma coisa assim. Eu falei pro vigarista e pro DG aqui no Discord. Mano, vocês podem ficar tranquilos que a Kaban não vai botar alguma coisa quebrada no Massacre. Porque se botasse alguma coisa a mais em um boneco que por si só já tem todo esse potencial, aí ia quebrar. Aí não ia dar, velho. Tá ligado? Ia ficar que nem aquele absorvente que eu reclamei lá e muita gente achou ruim. Deu reclamar. E depois foi lá e aconteceu o nerf, né? Vou lembrar disso aí, viu, seus pilantros? Enfim. Vamos partir pro outro boneco aqui. Vai ser os dois no mesmo vídeo. Vamos reagir rapidinho aqui. Porque, lembrando, né? Nós já fizemos isso daqui duas vezes, né? Então, vamos lá. Aqui no caso é a terceira, eu acho. Enfim. Bora lá. Ah, no primeiro vídeo. Volta um pouquinho aí, volta um pouquinho aí, que deu uma enrolada. Mano, a primeira gravação tinha ficado muito boa. Tinha ficado bacana pra caramba. Eu não tinha visto nada. Era react ali, meu. Mas, a vida é assim, né? Aí, aqui, galera, o que que acontece, né? Esse aqui é um outro campeão também que traz pra gente mecânicas de debilitações. Como vocês podem ver ali, ele já tá com algumas debilitações dele. Eu acho que as debilitações é no caso porque ele apoiou da Titânia, não é, o Ramon? É, é, as debilitações que ela coloca no eu, não é? Certo. Mas, ele tem aquelas debilitações, aquele escudinho ali, ó, com uma estrelinha no meio, tá? Aquele negocinho ali que tá embaixo da barra de vida dele. E ali é onde que tá a delicinha desse cara aqui, certo? Mecânica de precisão, vai segurar o não bloqueável também. E um boneco que vem pra quebrar a classe científica, que pra mim, é a mais forte do momento atual do jogo. E debilitação também de ruptura, né? Que é uma debilitação assim, né? Vamos voltar aqui, ó. Não é tão forte essa debilitação, né? Ó, pra você ver, ó. 333, isso aqui é um 7R3 e a Titânia, pô, na desvantagem de classe, né? Então, assim, não dá pra esperar muito dano secundário desse cara. Isso já é de lei. Eu já tô adiantando pra vocês. O dano vai ser carnicento. Mas, tem coisas boas aqui, Ramonzinho. Tem coisas boas. Aí, tá falando que ele ganha combo extra, né? Batendo leve. Ok. Quando ele bate na defesa do adversário, ele ganha combo. E quando o adversário bate na defesa dele, ele também ganha combo. Ele não perde, ele não perde. Ó lá, Ramon, ó. Ele não ganha combo apanhando. Não sei se porque ele tá na vantagem de classe, no caso, né? Mas, ó. Ele não ganha. Isso aqui a gente não viu, ó. A não ser que o cara bata no bloqueio dele, pique a mecânica do guardião vermelho, né? Que se você bate no escudinho dele, o bagulho fica louco. Se zerar. Né? Aqui, pelo menos, ele não tá ganhando combo de jeito nenhum defensivamente, ó. Ó, apanhando e não tá ganhando nada. Batendo na defesa, ele ganha. Então. Sei não, esse cara aí tá cheirando atacante puro. Esperar, véi. Sei lá, véi. Difícil, hein? Ó, e aqui legal, né, galera? Legal mostrar pra vocês isso, ó. Ó, ele vai aumentar o ataque dele, baseado nas debilitações, né? Só que aí é complicado, né, Ramon? Porque, ó, se você parar pra ver, bicho, ó. Ó, o dano do médio dele foi 8k. Ó, o leve dele, 5k. E ele tá com debilitação pra caramba ali. Como é que é isso aqui, véi? Ó, se considerar que mostrou ali 600 de dano extra, ele tava com mais de 10 mil de ataque extra ali. E cadê? E cadê, né? E cadê? Ó, ó. Bloqueando. Ó, quando ele bloqueia um adversário científico. O que tem fúria, ele coloca uma fraqueza. Massiva. Isso. Aqui, ó. Ah, que legal. Aqui é o que a gente tava falando no começo ali, da brincadeira. Esse cidadãozinho aqui é o pai da Fóton. Porque, olha só isso aqui, véi. Olha essa interação com a boneca aqui, ó. Já parou no mesmo momento. Isso aqui não tem como ser... Ô, Ramon, isso aqui não tem como ser o destino. Ah, e é o destino, né? Isso aqui é claramente a Kaban trazendo mais respostas pra Fóton. Principalmente pra Fóton, né? Já tá em evidência ela aqui, ó. É nítido. Então, ele aparando, ele já ganha, ó. E aí, acabou. Você consegue lutar tranquilo contra a Fóton. Se ele ganha vigilância, né? Sim. Ó, e a King, a gente não viu isso, Ramon. Ele tá lutando contra o cabeçote, ó. E ele tá em cima da portinha, ó. Ele tá em cima da portinha, não tá? Vamos ver. Ó. Não, a portinha não tá ativa ainda. Ó lá, ó. Aqui ele tá na portinha. Ó. Certo? Aqui são os dois bonecos que a gente tá dando uma olhadinha, no caso, ó. Derrubou, ganha precisão. E você pausa essa precisão batendo no adversário. E ele bate crítico no bloqueio com o bagulho, é isso? Bate. Isso aqui pode ser legal pra missões do Ato 8, né? Pra quem tá começando no jogo, pra quem tá tentando avançar pro endgame, essa penetração do bloqueio aqui vai auxiliar vocês bastante em algumas missões, tá? Em algumas lutas. Algumas linhas ali. Mas assim, nada demais isso aqui, tá? Pelo amor de Deus. É bem... Isso aqui, na verdade, é um problema pra defesa, tá? Não dá pra saber. Como é que ele ganha precisão? Ele ganha precisão derrubando. Se ele te derrubar e ficar agressivo, o dano que ele vai dar na defesa vai ser de salvo. Isso é a certeza. Vai ser pick corpus ou pra mais. Mas ele tá batendo muito fraco, velho. Aí que tá, né? Aí que tá. Tá um 7R... Aqui no caso não, né, Ramon? Aqui é um 7R2, sem dupe, né? Não, aí é um 6R5, pô. Pô, não, pô. É um 6R5, pô. Aí viajei. Aí eu tô olhando pro outro boneco. Eu tô olhando pro boneco da defesa, pô. Aí tá fogo. E aqui é uma contratação, hein? Aqui foi contratação boa, Ramonzinho aí, ó. Já iam me aloprar já dessa, já, velho. Quando derrubam ele, ele perde uma daquelas cargas de escudo dele. Aí, ó. Vamos ver de novo, então. E quando é mutante, perde duas. E toda vez que um debuff expira nele, Ele acha que, acho que quando é campeão científico, Ele ganha uma carga de escudo. Ih, não é só quando é campeão científico, Não é contra qualquer um mesmo. É, ó. Tá lá, esperando o magnetismo e pegando carga. Ih, rapaz. Ele dando até com o massacre? Hummm. E aí, e agora? O bloqueio dele é cabuloso, hein? Nossa! É, eu pensei nisso daí, eu não falei, mas... Eu entendi, eu tô ligado. Ó, o Joey, cara. Puto, o Joey dá dano pra caramba, né, velho? Quando tá com aquele bagulhinho ali, ó. Fica doido o bagulho. E ele realmente, Ramon, bem falado, cara. Ele não tomou praticamente dano nenhum aqui, cara. Vamos ver. Puto, mas aqui eu já viajei. Aqui, ó. Vamos ver. Olha lá, ó. Ele já tá com... Como é que é o nome daquilo ali? Desorientar. Certo? Vamos ver. E que ele também não tá na desvantagem, né? Ele tá na vantagem de classe aqui, ó, Ramon. Também, né? E, ó, quando ele dá o... Aquele contra-ataque dele, ele ganha uma fúria. No caso, galera, aqui, ele segura o pesado, né? Eu acho que vai ter alguma cena que dá pra gente mostrar isso aqui melhor pra vocês. Mas eu não curti essa mecânica, tá? Eu não é que eu achei arriscada, porque... É igual o Ramon tinha falado pra mim, ó. A mecânica automática semelhante à da Elza, né? Bem falado aí por ele aí, inclusive. Mas eu não gostei. Não sei porquê, mas eu não curti isso. E, ó, aqui ele já tá batendo um pouco mais, Ramon, ó. 12K no médio. Pra um 6R5. O que que você acha disso, cara? Eu acho que... Não sei, hein? Normal. Ih, ele tá na vantagem de classe, né? Ele tá na vantagem de classe. Eu achei fraco, mas... Tem isso. O E1 dele, ele ganha muito combo. E inflinge uma... Uma vulnerabilidade física. Pode ser aqui que esteja a brincadeira, né? A gostosura pode ser que esteja aqui. A gente nem percebeu nisso, né? Semelhante ao Aranha Punk. Tá ligado? Isso aqui. Meu Deus, Aranha Punk é uma carniça, meu. É só pensar que eu tive que upar esse pra defesa, cara. Já tu tem... Ai, cara. Talvez, com essa vulnerabilidade, ele comece a bater legal. Vamos ver. Vamos ver. E a minha esperança é essa. O E2 dele ali, sem fúria, sem nada, tá batendo fraco. Ó, não bloqueável, ó. No caso, ó. Esse não bloqueável é passivo. Vale lembrar, galera, as mecânicas dele são todas passivas, tá? Todas, 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 todas. E ó, é... É igual eu tava falando, né? O dano de ruptura dele não é nada sobrenatural. Aqui já é um 7R2, né? Acho que é um 7R2 sem dúvida. Ó, duas precisões e uma fúria. Tá falando aí que toda vez que ele solta o E3, ele reduz em um a quantidade de debuffs que você precisa usar pra dar o contra-ataque do pesado dele. Boa. E a dupe? 40% de potência pra precisão, no caso aqui. Vamos ver. Vamos ver se vai ter mudança. E aí é o que a gente tinha comentado, né? Da questão dele lidar com a Fóton de todas as formas. O cara tá batendo no intangível. O cara tá conseguindo bloquear ela na forma... É... De energia dela, tá? Então, assim... É só aceitar, velho. É só aceitar. E o bloqueio dele é cabuloso, hein? Insano, mano. Insano. Ó lá. Não bloque, ó. Se pega a crítica em uma daquelas adaguinhas que ele tá jogando ali... Dá entre 25 e 30k. Né? Eu vi um número de 28 e uns quebradinhos ali. Não é nada fora... Ó, quer ver, ó. Ó, 28, 331. Não é nada sobrenatural. Mas vendo por esse lado, cara... Não é tão ruim assim, Ramon. É porque são 4 adaguinhas que ele joga, né? Então, se ele tá em duas, já foi 50 mil de dano. Aí que tá. Ó lá, ó. Então, no caso, você começa soltando E1 pra você construir a paradinha. Coloca a vulnerabilidade física ali no adversário e vai construindo as suas debilitações ali, ó. Chegou perto de 3 barras, vai usar a mecânica dele de... Deu pesado. De contra-atacar o personagem e já solta os dois logo em seguida pra ficar não bloqueado. Deu pesado. Deu pesado. Ó que bota. Ó lá, ó. 29, 31, 31. Aqui já na vantagem de classe. É, já foi mais gostosinho aqui, Ramon. Já foi mais gostosinho, mano. É, mas é um 7R3, né? É. E na vantagem de classe, né? Olha lá. 10k no médio. Bloqueando tudo e todos, ó. Zero de dano no bloqueio. Agora que deu ali, ó. O suficiente de bloqueio dele é altíssima, ó. Zero, zero e zero, mano. Doideira, hein? Segurou, fez a mecâniquinha, ó. E o E2 já em sequência, como o Ramon falou, pelo não bloque. 20k no médio. Com a vulnerabilidade, ó. E aí, Ramon? E aí, ele tá batendo. E aí? É, e aí? E aí? 21k, ó. 14 no leve. É, mano. E aí? Agora vai mudar tua nota? E aí? Ou não vai mudar? Tinha dado quanto? Tinha dado 7,5? Ou 7? 7,5. É, mano. É, mano. Eu acho que aqui... Você tem dado 7 pra ele. É, eu vou aqui, eu vou mudar, hein? Ele bem usadinho, cara. Realmente, eu acho que ele vai ser um bom atacante, cara. Não tem nenhuma imunidade, né? Ao contrário do líder lá, que tem imunidade a veneno. Tem essa mecânica absurda. É um counter direto da classe científica, tá? Isso aqui... Oh! Meu Deus! É insano. Tá insano, 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 ó. E aqui, no caso, ó. Já é a construção dele, né, ó. Não fez o esqueminha tudo ali. Jogou, fez isso e aquilo. Tá com a precisão ativada. E aí, ó. Ali ele já fez a mecânica, ó. Bateu, bateu, bateu. Recuou, ó. Segurou o pesado. Aí, aqui, já é automático, né? Já é automático. Já derrubou a Foton com o pesado que ativa ali a precisão, né? Então, no caso, tem duas, Ramon, ó. Ele consegue acumular a precisão. Isso aqui a gente não tinha visto, não. Aqui já dá um brilhinho a mais, já dá uma gostosura a mais. E aí, solta o E2 não bloque. Que deu um dano maneiro dessa vez. Foi insano. É o que eu te falei, cara. Essa vulnerabilidade aí é a chave da parada, velho. Ok, ok. Mas nem tava com a vulnerabilidade no E2, pô. Ele colocou depois, só. Realmente, ó. Ih, velho. Doideira, bicho. Ó lá, beleza, pá. Ok, e aí? Defendeu. Ai, mas aí não mostrou. Deu um time skip. E a magia dele ali... A magia dele tá mesmo ali na quantidade de debuff nele. Que ele vai ganhando ataque, né? Acho que tem que ficar forte. Enfim. É isso aí, né? É isso aí. Pra mim, são dois bons campeões, né? Nenhum deles vai chegar pra ser uma Silver Sable. E... Cuidado, Caban. Você pode tá criando uma bomba aqui, tá? Pode tá criando uma baita de uma bomba. Não aqui, mas lá, né? No caso, no líder, né? E... Pô, gostei, Ramon. Dá seu feedback aí. O que você achou desses bonequinhos desse mês aí? Cara, o Patriota, eu acho que ele vai ser um boneco legal. Mas eu não gostei dele porque as animações dele são horríveis, né? E... Pra compensar, né? O... O... Cabeça de nós todos lá. O líder. Ele... Ele roubou totalmente a cena em questão de visual, né? Nesse mês. Ele é o boneco que tá com mais hype. As animações dele são muito bonitas. E... Acho que é isso. E ele me parece ser um campeão bom também. Sim. É, gente. Vamos esperar, né? O que dá pra gente fazer aqui é esperar. Aí é o seguinte. É... Nós vamos testar esses dois campeões aqui. E eu testo eles antes, né? Se vocês quiserem... Eu acho que, inclusive, eu já posso tá testando os dois, tá? Se vocês quiserem... A gente faz um vídeo junto aqui, eu e o Ramon. Mas aí vai depender de vocês. Quero saber a opinião de vocês aí. Se vocês querem o Ramon nos vídeos onde a gente reage... É... Não só os que a gente reage aqui. Que era pra ser um vídeo de reação esse aqui. Mas deu tudo errado. Tivemos que gravar duas vezes. Mas no caso do vídeo testando campeões, tá? Porque o Ramon sendo moderador, ele faz parte aqui do canal também. Então dá pra trazer ele aqui. Pra gente gravar esses conteúdos. Mostrar aqui o patriota. E também mostrar o líder. E aí, Ramonzinho. Vai. Fala o feedback aí do canal agora, vai. Que a gente fez o vídeo lá. Você falou que postou. Mas e aí? Como é que tá? Então, eu postei um vídeo de AW, né? E eu já recebi alguns feedbacks aí da galera de que eu não mexi direito no áudio, né? Do vídeo. E já absorver isso pro próximo já tá cada vez melhor. E eu quero que as pessoas comentem nos meus vídeos aonde eu tô errando. O que eu tenho que melhorar pra mim absorver isso e chegar no nível da hora ali de criação de conteúdo. É isso. Super importante a opinião de vocês. Inclusive o apoio também, né? Já comentei com vocês no vídeo anterior. A gente faz ali... A gente mostra, né? O que é o up da conta do Ramon. O que eu falo ali que me superou e tudo mais. E eu curti bastante, mano. Muita gente pedindo pro Ramon aparecer. Pra gente fazer vídeo de IBGE junto. Mano, curti. Legal. Isso não tinha acontecido antes aqui no canal. Além das lives, né? Que vocês pedem demais. Mas assim, podem ter certeza. O Ramon aqui vai participar bastante aqui. Vocês vão ver bastante ele aqui no canal. E... Pô, show de bola. Feliz demais de ter você aqui comigo aqui, Ramon. Porque isso só mostra o quanto você tá evoluindo, né mano? Se eu tô te chamando pra cá é porque realmente você tem algo a agregar. E eu acho que as pessoas também vão gostar bastante. E minha opinião é essa, né? Eu acho que a galera vai gostar. Então aqui embaixo eu vou fixar pra vocês o canal do Ramon. E vou deixar também na comunidade do canal. Vai tá o link aqui pra vocês. A votação. Se vocês querem o Ramon nos vídeos onde eu testo os campeões. Infelizmente eu não posso colocar ele pra testar. Mas ele pode participar comigo ali. Pra gente pô, ir desvendando ali os segredos dos campeões. E tudo mais. Mas pelo que a gente viu aqui vão ser dois campeões legais. Utilizáveis, né? Não só pra BG, pra AW, pra Atos. E no mais, gente. Show de bola. Muito contente aqui de estar gravando esse conteúdo pra vocês. Vocês pediram. Tá aí. Fechou? Se despede, Ramonzinho. Fechamos aqui. Finalmente conseguimos gravar esse videão aí, né? E aí? Eu tenho a agradecer pelo convite, Samuca. E falou aí, pessoal. É isso, gente. Até o próximo vídeo. Valeu. Fui. Tchau. 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 Tchau.